Neste vídeo, quando usamos o termo sistema, não estamos nos referindo a nenhum sistema político, cultural ou religioso específico. Em vez disso, estamos nos referindo ao que parece subjazer a todos esses sistemas, o que impulsiona uma multiplicidade de comportamentos humanos e estados mentais, como raiva e ansiedade. Essencialmente é o aprisionamento aos caprichos do nosso ambiente. Conforme exploramos a condição humana, fica evidente que muitos de nós são significativamente influenciados e controlados pelo mundo exterior. Nossa felicidade muitas vezes depende de obter o que desejamos deste mundo externo e, inversamente, experimentamos tristeza quando ele nos tira coisas. A aprovação e desaprovação dos outros nos afetam profundamente. O elogio nos eleva, enquanto a antipatia nos torna miseráveis. Curiosamente, quanto mais desejamos algo, mais estamos dispostos a sacrificar para obtê-lo. Por outro lado, quanto mais nos opomos a algo, mais alto preço estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Esses ciclos de desejo, aversão, amor, ódio, gosto e desgosto nos deixam em um estado perpétuo de medo, tornando-nos suscetíveis à manipulação por meio de vergonha, culpa e atração por entidades externas, como grandes corporações, partidos políticos e cultos, todos em busca de algo de nós. Dessa forma, o mundo nos governa, pendurando cenouras em varas como um cavaleiro, e a maioria de nós segue obedientemente desde o nascimento até a morte, assim como o gado. No entanto, e se recusássemos a cenoura, e se escolhêssemos escapar desse sistema. A antiga filosofia estoica gira em torno da obtenção da liberdade em relação aos caprichos do nosso ambiente. É importante notar que alcançar a liberdade desse sistema não envolve destruir nosso entorno. O mundo externo não é o culpado. O universo funciona como funciona, e embora tenhamos alguma influência, não podemos controlá-lo totalmente. O mundo exterior, com suas condições inescapáveis, como sol, chuva e vento afetando as colheitas de um agricultor, se impõe sobre nós. Essas condições não são o sistema. É nosso aprisionamento a elas que constitui o problema. Então, por que permitimos que as ondas do destino nos varram rapidamente? Por que mesmo as menores desgraças e golpes de sorte manipulam nossas emoções como marionetistas? Epicteto, um filósofo estoico, oferece uma visão sobre isso. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelos princípios e conceitos que formam sobre as coisas. Por exemplo, a morte não é inerentemente terrível, como evidenciado pela perspectiva de Sócrates. O terror está em nossa percepção da morte como algo terrível. Portanto, quando enfrentamos obstáculos, perturbações ou pesar, devemos atribuí-los não aos outros, mas a nós mesmos, aos nossos próprios princípios. O sistema opera enquanto alimentamos isso. Quanto mais atribuímos tragédia e fortuna ao que é natural e além de nosso controle, mais nosso estado emocional é determinado pelo acaso. Felizmente, o estoicismo nos oferece sabedoria inestimável para nos libertar desse sistema. Aqui estão sete princípios estoicos que podem nos guiar na substituição de uma maneira altamente vulnerável, errática e tumultuada de viver por uma existência tranquila e libertada. Antes de começarmos, verifique se você está inscrito e, não seja fraco, fique até o fim. Não perca a chance de dominar suas emoções. Manter o bom ânimo, independentemente das circunstâncias. Quantas vezes perdemos tempo esperando por resultados favoráveis e temendo a chegada de eventos desfavoráveis? Quantas horas passamos em lágrimas porque o futuro se desenrolou de maneira diferente do que havíamos imaginado? A humanidade se tornou hábil em lidar com o destino e, consequentemente, em suportar a dor inevitável que ele traz. Nossa resistência à incerteza se tornou uma indústria lucrativa e nosso medo da adversidade oferece oportunidades para exploração. Muitos tentam nos vender promessas para o futuro, oferecendo ilusões de segurança, proteção para nós e nossos entes queridos e garantias de evitar experiências desagradáveis. Como escravos de nossas preferências e aversões, tentamos superar o destino manipulando nosso ambiente para evitar a má sorte. No entanto, não podemos trancar todas as portas na vasta mansão da vida, nem patrulhar todas as ruas e becos da realidade. Apesar de investirmos tempo, esforço e dinheiro substanciais em medidas de proteção, o destino sempre prevalece. Portanto, a verdadeira fuga do sistema está em aceitar o que vier em nosso caminho, em vez de pagar um preço alto para resistir inutilmente ao inevitável. Ao abraçar essa perspectiva, somos menos propensos a permitir que outros capitalizem nossos medos e experimentaremos menos perturbação quando a adversidade surgir. Como Sêneca eloquentemente declarou, então por que deveríamos ficar com raiva? Por que deveríamos lamentar? Estamos preparados para nosso destino. Deixemos a natureza lidar como quiser com seus próprios corpos. Seja alegre, aconteça o que acontecer e reflita corajosamente que nada do que é nosso perece. Diminuir a preocupação com a reputação. Os estoicos veem a reputação como um indiferente preferido. É agradável possuir, mas não essencial para a felicidade. Além disso, como qualquer coisa externa, a reputação está, em última análise, além de nosso controle. Algumas pessoas passam a vida meticulosamente construindo uma boa reputação, apenas para vê-la desmoronar com um único erro. Por outro lado, outras levam vidas de má conduta e completo desrespeito por seu status social, mas de repente conquistam fama e admiração por acaso. A conclusão é clara. A reputação é tão caprichosa quanto o vento. Quanto mais valorizamos nosso status, mais nos tornamos dependentes das opiniões dos outros, que são inerentemente imprevisíveis. Além disso, quando nos preocupamos excessivamente com as opiniões dos outros, nos tornamos suscetíveis à manipulação e exploração, nos tornando escravos do ambiente. Epicteto argumentou que nosso desejo por uma boa reputação não deve prejudicar nosso bem-estar mental. Se necessário, devemos estar dispostos a aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e zombaria. Se isso nos permitir alcançar tranquilidade e liberdade, esses estados últimos estão sob nosso controle e, portanto, não são afetados pelas opiniões e julgamentos dos outros. Desenvolver a habilidade de suportar. Na maioria das vezes, quando nos encontramos em uma situação indesejável, nossa inclinação imediata é buscar uma saída rápida. No entanto, nem sempre isso é possível e, frequentemente, recorremos a reclamações e lamentações, sentindo-nos miseráveis, acreditando que temos direito a uma situação melhor. Na verdade, não temos direito fundamental a nada e, muitas vezes, a melhor abordagem para lidar com uma situação é suportá-la. Com que frequência nos desviamos do nosso caminho escolhido, traímos nossa bússola moral ou comprometemos nossos valores simplesmente porque temos aversão a suportar a dor? A dor possui um grande poder, compelindo pessoas boas a se envolverem em comportamento antiético ou a se absterem de realizar atos virtuosos. A dor continua sendo uma ferramenta de controle e, em nosso esforço para evitá-la, inadvertidamente caímos na armadilha estabelecida por aqueles que tentam exercer controle sobre nós. Assim, nos tornamos dispostos a trocar nossa liberdade por um pouco de alívio da dor e do desconforto. Se suportar situações dolorosas se mostrar desafiador, podemos recorrer à sabedoria de Marco Aurélio. Suas meditações nos ensinam que a resistência não é necessariamente negativa. Ela pode ter um propósito, oferecendo algo benéfico para nós, mesmo que sua consequência possa ser a morte. Em suas palavras, tudo o que acontece é o suportável ou não. Se for suportável, suporte-o. Se não for suportável, pare de reclamar. Seu fim significará o fim disso também. Lembre-se de que você pode suportar qualquer coisa que sua mente torne suportável, tratando-a como do seu interesse fazê-lo, de acordo com sua natureza. Essa abordagem pode ser comparada à interpretação de Albert Camus da figura mitológica grega, Sísifo. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar eternamente uma pedra morro acima. Sua libertação estava em abraçar completamente seu destino, de modo que seu castigo deixasse de ser punitivo. Desapegar-se das pessoas. Fortes apegos a indivíduos podem ter consequências profundas e frequentemente prejudiciais. Esses apegos podem nos levar a um ponto em que o medo de perder a pessoa a qual estamos ligados começa a ditar nossas vidas, nos compelindo a tomar medidas desesperadas para evitar a separação inevitável. A história de amor entre Padmé e Anakin nas prequelas de Star Wars ilustra vividamente os perigos dos apegos não saudáveis, mostrando como eles convidam forças sombrias para nos manipular e nos escravizar. Palpatine eficazmente explora o medo de Anakin de perder Padmé, resultando em consequências terríveis. Se Anakin tivesse abordado o amor de maneira diferente, não de maneira sufocante, temerosa e possessiva, mas baseada em liberdade, confiança e desapego, o lado sombrio teria sido impotente sobre ele. Epicteto oferece conselhos firmes, mas potentes, sobre o desapego das coisas que valorizamos. Ele sugere que devemos vê-las como elas realmente são, destinadas a quebrar ou perecer. Ele nos aconselha a lembrar que nosso carinho se estende a categorias gerais, não a instâncias específicas. Por exemplo, se amamos uma xícara de cerâmica, devemos entender que é nosso afeto por xícaras de cerâmica em geral. Dessa forma, se ela quebrar, não ficaremos excessivamente perturbados. Da mesma forma, quando beijamos nosso filho ou cônjuge, devemos perceber que eles são seres humanos, para que não fiquemos arrasados se eles partirem. Desapegar-se de posses materiais. A corrida de ratos da sociedade, na qual as pessoas investem inúmeras horas em empregos que desprezam e enfrentam rotinas exaustivas, é impulsionada pela busca implacável de posses materiais. A sociedade nos condiciona a acreditar que a felicidade é condicional e depende de várias circunstâncias externas, como uma renda específica, status social, um grupo particular de amigos ou uma casa nos subúrbios. Enquanto não tivermos essas coisas, somos levados a acreditar que não podemos ser felizes. No entanto, precisamos questionar o valor dessas buscas. Elas estão principalmente no domínio onde o destino e a fortuna têm domínio. Se envolver nessa busca é como lutar contra forças que nunca podemos realmente superar. Em sua carta a Lucílio, intitulada Sobre as Riquezas Verdadeiras e Falsas, Sêneca questiona o valor dessas posses materiais, como móveis dourados, móveis com joias e afins. Eles realmente nos trazem felicidade, ou são apenas ferramentas para exibir uma fachada de uma vida boa? Sêneca argumenta que nossa felicidade não deve depender de nada externo, seja riquezas como ouro e prata, ou até mesmo as necessidades mais básicas, como água e mingau. Essa perspectiva nos torna independentes de circunstâncias externas, não importa quão triviais sejam. Sêneca ainda argumenta que a verdadeira liberdade é desfrutada não pela pessoa ligeiramente influenciada pela fortuna, mas pela pessoa sobre a qual a fortuna não tem poder algum. Ele se refere às palavras de seu mestre, Átalo, enfatizando que refletir sobre essas ideias nos permite não apenas parecermos felizes, mas sermos genuinamente felizes, encontrando contentamento dentro de nós mesmos, em vez de buscar validação dos outros. Capacitar nossas respostas Quando confrontados com provocação, insultos ou tentativas de ofensa, nossa reação instintiva muitas vezes tende a ser raiva e hostilidade. Dessa forma, o sistema concede a AOS outros o poder de nos fazer sentir mal, permitindo que o comportamento deles influencie nossas próprias ações. Isso, inadvertidamente, vincula nossa felicidade às ações dos outros. Indivíduos que exibem traços desagradáveis, como serem obnóxios, tóxicos, narcisistas ou psicopatas, podem infiltrar nossas vidas, assim como nuvens persistentes de chuva, esperando nos banhar com sua maldade, visando nos fazer sofrer. No entanto, possuímos uma escolha crucial, como Viktor Frankl observou. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Se respondermos a essas pessoas com raiva, medo ou hostilidade, essencialmente entregamos a chave de nosso bem-estar emocional. Ao escolhermos ser indiferentes a eles, impedimos que eles se infiltrem em nossos corações e mentes, poluindo apenas o espaço ao nosso redor. Ao fazer essa escolha, protegemos nossa liberdade e nossa tranquilidade interior. A lição aqui é clara. Somos apenas escravos se escolhermos selos ou se falharmos em perceber que temos o poder de escolher a liberdade. Abraçar a mortalidade Alguns argumentam que a raiz fundamental de todos os medos é o medo da morte. Semelhante ao medo da dor, o medo da morte pode moldar significativamente nossa forma de vida. Os estoicos afirmam que uma vida virtuosa tem uma importância maior do que uma vida longa. Embora não tenhamos controle sobre a duração de nossa vida, temos agência sobre a qualidade da vida que levamos. O medo da morte pode nos levar a existir apenas para evitá-lo, em vez de verdadeiramente viver e tornar a vida excepcional. Esse medo nos leva a evitar até mesmo o menor indício de perigo e a buscar circunstâncias que ofereçam uma ilusão de segurança, transformando-nos em ovelhas ansiosas que seguem qualquer pastor que prometa mais um dia de luz. No entanto, nenhum pastor pode nos salvar das inevitáveis consequências da vida. A dissolução de nossos eu percebidos e o retorno de nossos corpos físicos à natureza. Temer a morte é inútil e pior. É perigoso, potencialmente nos impedindo de viver corajosamente e virtuosamente. Marco Aurélio argumenta que a morte também é um evento natural, semelhante ao crescimento, maturidade ou o primeiro fio de cabelo grisalho. Tudo o que existe vem à existência, passa e faz a transição. Uma pessoa ponderada deve antecipar a morte não com indiferença, impaciência ou desdém, mas reconhecendo-a como um dos eventos inevitáveis da vida, da mesma forma que aguardamos a hora em que uma criança emergirá do útero de sua mãe. Devemos esperar o momento em que nossa alma emergirá de seu recipiente terreno, e é isso. E isso conclui nosso vídeo de hoje. Espero sinceramente que você tenha gostado. Certifique-se de verificar se é inscrito no canal. Se você chegou até aqui, deixe um comentário para que eu saiba que você assistiu até o fim. Agradeço pela sua atenção. Fiquem com Deus!